B.J. Patrick Silva Fermeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, mano Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca Deixa eu falar pro cê, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase Logo mais, vamo arrebentar no mundão, de cordão de elite, dezoito pilate Pô no pulso, logo o pride, que tal tá bom, de lupa bochilom Bombeta branca e vinho, champanhe para o ar O B.J. mais safadinho do Megafunk Eu vi, eu tô produções, lançou mais uma, não tem jeito Dia de semana é tenso, pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Groto na favela, vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Patrick Silva tá com mel Calma, calma Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que os CRI eles são bobinhos Mas vai gamar quando ele passar bem devagarinho Vai vai gamar quando ele passar bem devagarinho Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Mas vai gamar quando ele passar bem devagarinho Vai vai gamar quando ele passar bem devagarinho Vai vai gamar quando ele passar bem devagarinho Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto posso te ver Calma amor Calma 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 Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Bate o neurose com o flash Que eu tava gravando um vídeo Calma 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 bebe Calma KEEN Calma Bebe Calma Calma Bebe Calma Calma Na Alma amor, ela é melhorizante Alma amor, ela é melhorizante O que modifica o bitch, alma no loja O baguinho, cheguei no bravo, DJ que nem pesa é s Eita, a metrada dos baile, só mandelão Praia de boné pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu, e o meu gostoso Depois que ele me comeu E aí, DJ Patrick Silva, é o mais safadinho do megafunk Vai com calma, bebê Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Pode, 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 pode O DJ mais safadinho do Megafunk Não conheço o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar No pleino bom pra toda a flinha, Nu óu que nem pinga e começa dançando Vem fazendo volta e vem sanding pra quebra atingüe agmonando pai Tag pra dinhe agradam o pai No pleino bom pra toda a flinha, Nu óu que nem pinga e começa dançando Nu óu que nem pinga e começa dançando Nu óu que nem pinga e começa dançando units e jogando Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Quinta, 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 quinta Kevin, o Chris, manda pra rosa Tá espelhado, cama, arredonda, faz o movimento Quatro, selado, selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Bem no chup, chup, cabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Bem no chup, chup, cabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Se eu falar devagar, vai ficar feio Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper O teu namorado vai esquecer os seus problemas Ela bebe a bezer na madrugada AJ Patrick Silva Desestressa Isso é verdade Oi, colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era Quieta agora Se tornou-se a pé Colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era Quieta agora Se tornou-se a pé Falou que tava estressada Coração, tão desestressa Falou que tava estressada Tá estressada? Desestressa Tá estressada, desestressa Ouviu? Então vamos rápido Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca Pra chupar o saco, eu acho que tem que dar uma podada. O Patrick Silva tá com mel. Calma, calma. Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete Não para que eu já vou gozar Chupa que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai, vai Essa boca suave, tá dando matezão Chupa um pau de cada vez Chupa um pau, vai, vai Ele é modinha, modinha, modinha Quer ver? Eu vou dar um prazo Vai segurando, tá? MC Rick na voz, porra Mais uma vez Só o emprasamento, filho Vem no emprasamento Tá muito confuso, eu não entendo essa mulher Não me queria Mas hoje ela quem Nunca me respondeu quando eu passava de busão Agora ela que mexe, só que eu passei a milhão Já bloqueei essa mina, só que ela não tá entendendo o que que eu faço Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço, mano Eu vou tacar assim mesmo Não pode guardar magoa não, tá ligado? E aí DJ Patrick Silva É o mais safadinho do mega funk Vai com calma, bebê Pra me acender um enquanto eu como esse traseiro E aí cria no bailão Alguém tem isqueiro Pra me acender um enquanto eu como esse traseiro É a lei da mercenária Essa eu fiz pra tu Fica de quatro, faz jatada no pubu Essa é a lei da mercenária, porra Fica de quatro, faz jatada no pubu Oi, GG GG, GG, GG do céu Tá ligado aquelas meninas? Ah, aquelas meninas interesseiras Eu dou nome pra tudo pra essas meninas Que faz um monte de pergunta É, Kelly É, Kelly roubar Ela quer roubar tudo que você tem na vida É umas perguntas de tipo Quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Ai, quer saber demais? Qual é meu signo? Eu sou transariano Ih, 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 Fala muito interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira Ih, Fala muito interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado Mas não cola na favela Aqui pra ela, ó Aqui pra ela, ó Aqui Sou bola em baile de Patrocinha Mas quer escutar Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó Aqui pra Ela, ó Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Say you love me, say you love me, but you'll never say for me Yeah, yeah You'll be crying slowly, dying when I decide to leave E pra começar o final de semana Não trajo o poder que tá chico e bacana Forgue, forgue, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E com o cordilho estampando no peito Me chama atenção e o que te impressiona Esse é um live, uma anti-hot Que os gato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu mais para comigo? Ah, no meu peito só cabe o jaca com ele Tenho contra o vitalício Lá, corteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce veia, tá tipo Baguidá No cenário de guerra, vou de labirinto Lá, corteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce veia, tá tipo Baguidá No cenário de guerra, vou de labirinto De labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o L Ele, ele de lacote Sai da frente recalcado Do trocô de loot e morte Sai da frente recalcado Do trocô de loot e morte Sai da frente recalcado Do trocô de loot e morte Faz o L Faz o L Faz o L A ideia é pra querer copiar Vem com imitação, tá? É o canal BH e é nóis Antifraude, anticorpião Menor tá como? Bravo pra caralho Se somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O BJ mais safadinho do Mega Funk Tá tudo bota com vontade Vai grita sem fazer a rádio Tropa do luxo, só tem menino selvagem Quem for de fontes e massagem Volta que eles gostam e que nóis não tem piedade Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo bota, tudo bota com vontade Hoje tô com a troca do bruxo Sobe balão, zataque, só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje tô com a troca do bruxo Sobe balão, zataque, só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo bota, tudo bota com vontade A brisa sem fazer a arte Tropa do luxo, só tem menino selvagem Te fode, fontes e massagem Volta que eles gostam e que nóis não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zataque, só tem moleque astuto Aguarda quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobre balões, ataques, só tem mim, mim, nós tudo Aguarda quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de quem é sua Vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na vaga bunda AJ Patrick Silva Vai me machuca, só que essa piroca com força na vaga Vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na vaga bunda Eu só preciso de você em cima de mim Eu só preciso de você, WS, cima de mim Socando na minha jota, bem devagarinho Socando na minha jota, bem devagarinho Ela gosta assim, meu vagabundo do bom E aí DJ Patrick Silva É o mais safadinho do mega fã Que vai com calma, bebê Ela gosta assim, meu vagabundo do bom Ela gosta assim, meu vagabundo do bom Pega dois mil, uma dama da noite E pome a sua estantação Pega dois mil, uma dama da noite E pome a sua estantação Descate, pega piranha, só anotar de 100 na mão Pela de salto alto, se impire e tira foto Tô mexendo com a minha mente Essa mina, tô meu foco Não posso contar com a sorte Essa é festa da firma Solteira no serrão Sempre volta de barriga Não quero nem saber Se é de família ainda Coração de vagabundo Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Porém, pede Nove mil, nove mil Isso é de fazer a morena Quim Quinte mil minutos de cinograma Quinta, 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 quinta Quinta do gosto πολύ sem iludir Quinti, quinta, quinta, quinta É que essa cidadé é cabulosa Sua gostosa, você mala Pintando, pintando putada Só putada Na gocada Pintando putada Só putada Na gocada Piranha, vem me ver, piranha cadê você? Hoje tu senta sorrindo na piroca do LZ Piranha, vem me ver, que hoje vai ter pra dois Se preenchar pro Yuri, tu toma coça de piru Sobe o morro do papagaio pra fumar um Sobe o morro do papagaio pra fumar um Tô na minha quebrada, ela é levada, se eu pego essa vida eu juro que venci Ela é malvada, só levado olhou na minha cara e falou bem assim Moreninha, sabe fazer a morena aqui? Moreninha, sabe fazer a morena aqui? 15 minutos de sintaca, 15 minutos de sintaca, 15 minutos de sintaca, faço você se iludir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau